Música 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 Pai! Joradas! Aqui! Música 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 Tô tanto medo, Pai. Olhem o Abe ali! Fica aí, espera, Abe! Conseguimos o ataque? Vamos esperar a família real se reunir. Quero a morte de todos juntos. Tem que ser uma família unida. Arqueiros! Aguardar! Vai! Filho, você se arriscou demais, né filho? Nós precisamos sair daqui. Mas e as noixas? Vamos aproveitar que eles pararam de atirar. Pode ser uma armadilha. Eu sou a decidir. Nós vamos subir até o topo e fugir pelo outro lado. Então é melhor a gente se separar. Pra despistar os arqueiros. Não, 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 não. Vocês vão comigo. Vocês vão comigo. Se quisermos ir ao topo, tem que ser agora. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vai, 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 vai! Vamos, continuem, rápido! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Onde está o parque? Chega, vem! Não é uma armadilha! O quê? Os felisseus nos encurralaram. Cuidado, cuidado, cuidado! Nosso escudo não vão se forçar, Jonathan. Vamos sair daqui! Calma, calma. E Jonathan! Não vou chumar! Não! Não! Não que chumar! Não! 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 Preparados para viver como os soldados vivem? Não tem essa de voltar para casa quando a coisa apertar, hein? Sabemos disso, pai. Pai! Pai! Filho! 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 Acabou, pai. Eu não vou deixá-los aqui, eu não posso deixá-los aqui. Jornatice, Jornatice meia. Aguarda! Aguarda! Get away from here! Johnny! Johnny! I'm missing you! No! 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 I'm missing you! I'm missing you! I'm missing you!